Olá, tudo bem? Hoje eu trago para compartilhar com vocês uma receita de um bolo de amendoim. Agora é época de festa junina e o pessoal faz muito. É um bolo de amendoim. Muito simples e muito rápido de ser feito. Acabei de ligar o forno a 180 graus, que é o tempo que eu vou estar gastando para preparar o bolo. Dez minutinhos, não mais que isso. E separei os ingredientes. Eu comecei colocando aqui duas xícaras de 250 ml. Eu coloquei duas. Uma eu vou usar no bolo e a outra eu vou estar usando para fazer a cobertura. Só que eu vou triturar as duas e depois eu separo. Pode ser no processador, pode ser aqui no liquidificador mesmo. Então como eu vou estar usando para bater o bolo, eu vou triturar aqui no liquidificador. Já triturei o amendoim. Então uma eu vou estar usando agora na massa do bolo e a outra eu vou estar colocando aqui para fazermos a nossa cobertura. Vou estar batendo aqui mesmo, não vou bater no liquidificador não. Então eu vou começar colocando meia xícara de óleo. começo com os líquidos, os ovos, três ovos em temperatura ambiente e duas xícaras de açúcar. Vou dar uma batida aqui até dissolver o açúcar para estar acrescentando o leite, a farinha de trigo, sem fermento, são duas xícaras, a mesma medida para todos os ingredientes. É 250 ml, então tenho aqui duas de farinha de trigo peneirada, tenho uma de leite, duas de açúcar e uma de amendoim. Então eu vou bater aqui e já volto. Vou acrescentar a xícara de leite e a mesma medida de amendoim. E vou colocando os poucos até agregar toda essa farinha à massa. Olha que massa bonita. Agora eu vou estar colocando uma colher bem cheia de fermento, aí vou dar mais uma misturadinha e vou levar para a forno e levar ao forno. Essa colher é bem pequena para passar aqui na boca do vidro, então eu vou colocar uma bem cheia e mais um pouquinho. Mas não é uma colher de sopa, é uma colher de... Chá. Chá. Agora aqui eu só vou agregar o fermento à massa, não vou bater mais. Eu vou colocar aqui, ó, mais ou menos umas 10 gotas de essência de amendoim, para ficar com cheirinho a mais. Porque esse amendoim não vai dar muito cheirinho no bolo, porque ele é apenas triturado. Não é ele, não bato até ficar aquele creme, aquele pozinho, não. É só em pedaços. Aí a essência de amendoim vai dar um cheiro a mais. Ó, agora eu vou levar para a forno. Eu resolvi colocar nessa... Eu achei que a outra forma estava muito pequena para essa quantidade de massa. Eu resolvi estar colocando nessa, que é a que eu mais uso. Essa aqui é tamanho 25 por 35. Essa é maior que a outra. Vou levar ao forno e quando ele estiver moreninho, eu faço o teste do palito para ver se já está pronto. Agora eu vou estar fazendo a cobertura do nosso bolo. Uma xícara de amendoim triturado, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma caixinha de creme de leite. Você pode estar misturando todos esses ingredientes. Uma caixinha ou latinha de leite condensado. Eu vou estar levando ao fogo no ponto de brigadeiro mole, para estar fazendo a cobertura do nosso bolo. Enquanto ele está laçando, nós vamos preparar a cobertura. Vou misturar bem, para estar levando ao forno. Olha, a nossa cobertura do bolo já está prontinha. Eu não quero ela muito dura, então já está no ponto certinho. Está soltando da panela, mas não está naquele ponto de enrolar. Dá para ver o fundo da panela. Eu vou estar desligando, vou cobrir com plástico, até o bolo esfriar e essa cobertura também estiver fria. Espalhe o recheio. O bolo já esfriou. O recheio também. Nós vamos estar cobrindo todo o bolo. Vamos cobrir com plástico. Não precisa deixar certinho, não, porque eu vou jogar um pouco mais de coco, um pouco mais de amendoim, eu vou jogar um pouco de coco também. Olha. Que delícia. Eu deixo na geladeira por uma hora, mais ou menos, porque ele é gostoso, bem geladinho, bem frio. Agora eu vou jogar aqui por cima um pouco de coco. É opcional, você pode estar colocando o amendoim triturado, que fica muito gostoso também. O coco, o coco pode ser aquele fininho. Eu tenho esse aqui, estou usando esse, mas fica uma delícia. Receita de bolo finalizada. Feito com muito amor e carinho. Espero que vocês façam. Faça para quem você ama. Compartilhe com quem você sabe que gosta de bolo, bolo de amendoim. Vou deixar na geladeira por mais ou menos uma hora e já pode servir. Delicioso. Grande beijo. Obrigada por fazer parte da família de Warts na cozinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.